Fala galera Já aqui na praça a gente tem o Ferreira galera Aqui na lateral da praça Pega aqui o Alton galera E apresente A Avenida Presidente José Bento E a rua Presidente José Bento Também conhecida como Avenida 3 Galera hoje é dia 6 Hoje é uma terça-feira Não estou vendo aqui a hora aqui Mas deve ser mais Mais 12 horas e 10 minutos Por aí 12 e 15 Horário de almoço Essa rua aqui galera Tem muita loja De eletrônica Você encontra de tudo De eletrônica Controle Caixa de som Instrumento musical Fio Cabo Mota de coisa Que é mesa Alto-falante Mesa de som né Alto-falante Tá bom? Tchau 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 O buracão da bexiga no meio da ficha é complicado fazer o balão aqui, galera, voltando. Vou pegar a Avenida 9, a Coronel Estevam. 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 Vou pegar aqui a Princesa Isabel galera, é uma das ruas principais aqui do centro, a Princesa Isabel, a próxima aqui à frente é a Rio Branco. E a galeria galera, galera, a galeria da Princesa Isabel. Vou cruzar aqui a Ulisses Calda, a rua da prefeitura aqui, um pouco lá na frente. Que é o barão, é difícil o barão da Rio Branco galera, isso aqui ó, prédio bastante antigo, barão do Rio Branco. Aqui galera, é o antigo Café São Luís, hoje não existe mais né, aqui a Coronel Cascudo, se eu não me engano. Essa rua aqui é bastante tradicional aqui no centro da cidade. E já à minha frente é a João Pessoa, a rua. Rua João Pessoa galera. Cruzamento da Princesa Isabel com rua João Pessoa. Que você não me engano. Obrigado. Já estou aqui no cruzamento com a avenida, com a Rua Podia, galera. Está aqui em frente ao baldo, galera. Vou pegar aqui a avenida Rio Branco. Essa daqui é a principal do centro aqui de Natal, galera. A avenida Rio Branco. Aqui, galera, é o beico do Zé Reheira. É o Largo Rui Pereira, né? Mas aqui é conhecido como o beico do Zé Reheira. Aqui, galera, é época de carnaval, tem evento aí, acontece evento. Mas aí, deve ter mudado o nome. Agora é Largo Rui Pereira. Largo Rui Pereira. E aí, tudo o cruzamento aqui da Rio Branco com a João Pessoa, galera. Ali, acabei de passar ali, na outra esquina ali, ali é a Rua Princesa Isabel, ali. Acabei de passar lá. Usando aqui a Ulisses Calda, galera. Agora vou até descendo aqui até o bairro da Ribeira. Aqui é o Sesc, galera. Aqui é o Sesc da Avenida Rio Branco. Sesc do centro de Natal. Esse edifício aí, galera, é o João Olimpo. Esse daí é o maior que tem aqui na cidade, ó. É o edifício João Olimpo, ó. Aqui é o Teatro Alberto Maranhão, galera. Aqui é por trás. Aqui é a parte... A parte lateral dele, né? Do Teatro em Reforma. E aí, chegando aqui, galera, no bairro da Ribeira... A parte inferior dele, né? Obrigado.